Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Agora é Beto Louco rapaziada A CIDADE NO BRASIL As ETCADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LES CIDADE NO BRASIL É UMAI RAPASIADA E aí, rapaziada, gostaram, já deixa o seu likezão aí que tá berrando bonito, viu? Agora é dois na pista, rapaziada, Beto Louco e o filho dele, Gabriel, pai e filho na pista, eu vou pegar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.